Chegamos em Champagne, na França. Estou aqui na cidade de Reims, que é a principal área e a capital da região de Champagne aqui na França. São duas áreas principais aqui para você poder visitar as casas de Champagne e fazer as visitas. Reims, que é mais próximo de Paris, dá 45 minutos de trem, e Epernay. Não sei se a minha pronúncia está certa, mas essa parte é um pouquinho mais distante. Mas lá você encontra as casas de Champagne como Moet Chandon, Dom Perignon, alguns Champagnes bem exclusivos. Mas aqui em Reims também tem muita coisa legal. Tem que ter Tanger, Vivre Picot, Cuinart, muitas marcas de Champagnes famosas. Essa é a região onde o Champagne é feito e muitas dessas casas aceitam visitação. Então você pode conhecer o celular, você pode conhecer a parte das uvas, você pode fazer a degustação. Hoje a gente vai conhecer dois lugares. Tudo aqui meio pertinho, tem até uma avenida chamada Avenida de Champagne. E eu também quero ver se os preços aqui das garrafas são mais em conta nas casas do que comprar nas lojas ou nas wineries fora aqui dessa região. Eu estou bem animada para conhecer. Agora a gente chegou, o quarto do hotel não estava pronto. A gente vai passar uma noite aqui, amanhã cedinho a gente vai embora. Mas é super possível fazer bate-volta de Paris porque o trem é rápido. Então se você pegar um trem cedinho, começar a visitar cedo, você consegue visitar umas três casas de Champagne e depois voltar para Paris no final do dia. Isso foi tranquilo, mas a gente decidiu passar uma noite aqui para chegar mais tarde. Não queria chegar muito cedo aqui. Agora a gente vai almoçar e nossa primeira parada vai ser na casa de Clicquot. Primeira parada, almocinho. Peguei esse duo de tartar com batata e o champanhe porque a gente está em champanhe, né? É uma braceria aqui super legal com o pessoal bem bacana e a comida está com cara ótima. A comida estava ótima, fui na Sandro, tive aqui, né? Sou viciada nessa loja, comprei um vestido que eu queria e está um friozinho aqui. Eu não vim para a parada não, viu gente? Porque a gente está fazendo calor, ontem está fazendo baita calor e hoje está meio friozinho. A gente está indo ali na Catedral de Reims e depois vamos voltar para o hotel deixar a sacola para pegar um taxi para ir para a primeira, para visitar a primeira parte, a primeira casa de champanhe. Chegamos aqui na Vivo Clicquot, quase não a Vivos porque o motorista do Uber estava um doidão, mas chegamos. Chegamos aqui na Vivo Clicquot. Há um parâmetro que você deve respeitar para produzir o champanhe, então, ao longo da cidade de França... A gente está conhecendo aqui a parte onde os vinhos ficam, os vinhos dando os champanhe, como é feito, a história da marca. Eu já vou dar um aviso, gente, faz muito frio aqui embaixo, se você estiver vindo para cá, pelo menos da Vivo Clicquot, eu trago um casaquinho, um negocinho para descobrir, porque é muito gelado aqui dentro para manter a temperatura dos champanhe. E aí E aí E aí E aí E aí E depois do tour, E aí 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 Olha gente Já tomei 8 taças de champanhe Então Assim Tô começando a ficar doida Mas aquela degustação do The Age I call it Martell Muito legal Eu gostei Eu não amei os champanhes Teve um O que eu provei Que era o Vindade Que era de 2008 É Que foi o meu favorito Os outros eu achei um pouco doce demais Só que a visitação ali na parte do cellar Da adega É bem similar Com o dos Cliquot Que eles explicam a história Como é feito o champanhe Então Não tem assim Uma grande diferença E é mais a diferença mesmo Da degustação Até então A melhor degustação pra mim Foi da Vuf Cliquot Que mais valou a pena Mas também foi a mais cara Porque essa que eu fui Da Martell Foi 35 euros Essa aqui que a gente vai agora Eu não tenho certeza Vou ver lá dentro E falo pra vocês Só que a da Vuf Cliquot Foi 75 Então Foi a mais cara Foi praticamente o dobro De todos os lugares que a gente foi A última é a visita do dia De 8 Mom Também outro champanhe Que eu não conheço Só que tem reviews bem legais E a gente agora vai fazer Outra ideia da degustação E o valor da visita aqui na 8 Mom É uma visita guiada em inglês Com depois pra provar Dois tipos de champanhe Foi 28 euros por pessoa . Tchau! 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 Bom, o passeio aqui para visitar as adegas e as casas de champanhe em Reims foi muito legal, eu super recomendo É possível fazer um bate e volta de Paris sim, só que ontem nós visitamos quatro casas e achamos demais Porque assim, a visita que quando você faz a adega, na cave que eles chamam, na parte de baixo onde os champanhe são produzidos e tal É tudo igual, em todos os lugares são iguais, o lugar parece mesmo e a história é a mesma Eles contam como o champanhe é produzido, como eles colocam o champanhe na embalagem E aí se você quiser fazer esse passeio, visite uma adega só, porque você já vai saber como faz E das quatro que eu visitei ontem, as duas que eu mais gostei foi Wolf Clicquot e de H-Mum, que foi a última também Porque a mulher explicava super bem, dava para entender ela super claro, então foi legal Dos outros, eu pularia essa parte e eu iria só para fazer a degustação do champanhe Então marque aí quantas champanhe houses vocês quiserem, só que visita mesmo, assim Faça somente uma e as outras vá para degustar, porque no final das contas vai ser tudo igual Vai ser muito repetitivo e cansativo, porque foi o que aconteceu com a gente ontem Eu acho que o legal para vir para cá é para passar dois dias inteiros Um dia faz essa região aqui de Rennes, no outro dia faz a região de Eparnai Que tem várias casas de champanhe incríveis lá, como Dompignon, Alexandron Então se você gosta de champanhe, é uma opção legal Se você não tiver tempo, faça como a gente fez Vem um dia, volta à noite, ou vem um dia, no outro dia de manhã, volta Valeu super a pena A casa mais cara que a gente passou foi a da Wolf Clicquot, que custou 75 euros por pessoa A G8 Mom, eu vou deixar todos os nomes e os sites aqui no box de informações Mas a G8 Mom teve uma visita muito parecida, na verdade até melhor E foi 35 euros, eu acho, ou nem 30 euros Eu falei já o preço, mas eu vou confirmar Eu deixo aqui embaixo para vocês Então se vocês quiserem conhecer uma champanheiria, como tudo é feito Sem gastar muito, vá na G8 Mom Então é isso, espero que vocês tenham gostado Como eu disse, vou deixar as informações dos lugares que eu passei aqui no box de informações Também me siga lá no Instagram, que eu deixei dicas diferentes por lá também Vale muito a pena conhecer essa região da França, principalmente se você gosta do champanhe Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E nos vemos na próxima Beijos!